E aí, fofinhos, beleza? Eu sou o professor Jean Brito e esse é o canal Biologia na V, um canal de apoio ao aluno, um canal exclusivo para resolução de questões, tá? Um canal aberto para visita de todos os alunos, um canal gratuito, tá? Com o objetivo de disseminar a resolução de exercícios, tá certo? É disseminar conhecimento aí, resolvendo exercício aí com você aluno, tá bom? Então vamos fazer, continuar fazendo, né, nesse caso, a nossa lista de exercícios com questões do Enem de 2016, tá? Nós estamos agora na questão de número 24. Vamos ver o que é que ela trouxe para a gente. A modernização da agricultura, também conhecida como Revolução Verde, ficou marcada pela expansão da agricultura nacional. No entanto, trouxe consequências como o empobrecimento do solo, o aumento da erosão e dos custos de produção, entre outras. Atualmente, a preocupação com a agricultura sustentável tem suscitado práticas como a adubação verde, que consiste na incorporação ao solo de fitomassa de espécies vegetais distintas, sendo as leguminosas as mais difundidas. Gente, olha que questão interessante, ó. A questão fala de adubação verde. Ô, Jean, o que seria uma adubação verde? É você plantar um vegetal que vai contribuir, de certa forma, para melhoria do solo que estava empobrecido. Não é a primeira vez que a questão fala a respeito de adubação verde na prova do Enem, tá, gente? Não é a primeira vez que a questão faz referência a algo que pode ser coletado aí no ciclo do nitrogênio. A gente fala muito, tá, gente, de planta leguminosa, de enriquecimento do solo, quando está falando sobre ciclo do nitrogênio. Lembre-se o seguinte, as plantas leguminosas, elas contêm em suas raízes nódulos, né, contendo bactérias mutualistas, bactérias, principalmente bactéria do gênero risóbium, que são bactérias que atuam fixando nitrogênio atmosférico. Essas bactérias fornecem nitrogênio assimilável diretamente para as plantas. É uma relação de mutualismo, tá? São as, é, 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 o que a gente chama de risóbactéria, né? Seria, no caso, bactérias que vivem na raiz que fazem o mutualismo. Então, é, ou bactériorriza, é, bactériorriza ou risóbactéria. A bactéria do gênero risóbium seria a bactéria mais conhecida aí e mais comentada nos livros. O que que ela faz? Ela fixa o nitrogênio atmosférico, repassa nitrogênio para a planta e ainda oferece o nitrogênio para o solo. Lembre-se que toda vez que a gente planta uma planta leguminosa no ambiente, a gente tende a enriquecer o solo, principalmente com nitrogênio, tá? Então, as plantas leguminosas enriquecem o solo e isso é conhecido como adubação verde. É você plantar um vegetal para poder esse vegetal melhorar, corrigir aquele solo que está empobrecido. Gente, aqui a gente pratica muito o processo chamado de rotação de culturas. plantas. Você planta uma leguminosa e ela enriquece o solo. Depois você planta uma não leguminosa para poder ela usar aquele produto que está no solo. Ela empobrece o solo. Aí você vai e joga uma leguminosa de novo. Planta a leguminosa novamente. Então, essa que seria a ideia da rotação de culturas, conhecida também como adubação verde. Você usa uma planta para enriquecer o solo. Nesse caso, a leguminosa, tá? Só lembrando a vocês que as plantas leguminosas são aquelas plantas que produzem vagem. Vagem é o termo que a gente usa para fazer referência ao legume. Legume que é o fruto da planta leguminosa, tá gente? Então, essas plantas que produzem vagem como feijão, soja, fava, amendoim, são plantas que têm... ervilha também, né? São plantas que tendem a enriquecer o solo com nitrogênio. E isso é que caracteriza a adubação verde, tá? Então, vamos ver o que a questão trouxe aí de opções para a gente responder ela agora, tá? A utilização de leguminosas nessa prática de cultivo visa reduzir a... letra A, utilização de agrotóxicos? Olha, na realidade, não. Os agrotóxicos geralmente eles são utilizados para combater algum tipo de praga. Nesse caso, você vai visar economizar dinheiro, no caso, né? Para não precisar ter que adubar o solo. A adubação verde, a planta que foi plantada ali já aduba naturalmente, tá certo? Então, a letra A não seria. Letra B diz assim, ó. Atividade biológica do solo. Não, na realidade, você não vai impedir, né? Não vai reduzir isso aí, tá? Na realidade, atividade biológica do solo é até uma coisa boa para a planta, né? Então, não seria a letra B. Letra C. Necessidade de uso de fertilizantes. Essa é que é a ideia certa, gente. Se a gente usa uma adubação verde, a planta, a própria planta que foi plantada ali, ela melhora a quantidade de nutrientes no solo. No caso, a planta leguminosa melhora principalmente a quantidade de nitrogênio no solo. Lembre-se que o nitrogênio é um macronutriente vegetal. As plantas precisam de nitrogênio em maior quantidade de área, tá certo? Então, a resposta certa a essa questão letra C. Vamos ver o que as outras traziam? Decomposição de matéria orgânica não tem nada a ver aí, não visa reduzir isso. Capacidade de armazenamento de água no solo também não teria nada a ver. Resposta certa a letra C. Foi uma questão boa. Essa foi uma questão da prova do Enem de 2016, tá, gente? Essa questão é a questão de número 24, tá? Estamos respondendo, essa lista de exercícios com questões do Enem, ela vai até a questão 30, tá? Se você gostou da resolução dessa questão, se você gostou da ideia do nosso canal, inscreve no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, né? Compartilhe aí esse canal para que as pessoas cada vez mais tenham acesso a uma educação assim gratuita, né? Resolução de questões aqui aberta ao público, tá bom? Vamos juntos estudando até a sua aprovação. Um grande abraço.